A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, nós estamos aqui para mais uma pré-aula e hoje, na responsabilidade do pastor Emílio Enklin, para conversar com vocês. Nós temos a quarta lição do nosso trimestre, que trata do tabernáculo, e hoje vamos falar sobre o altar do holocausto. Esse altar que ficava no pátio, no átrio, a lição de hoje traz ele como tema, o altar do holocausto. O nosso textuário está em Hebreus capítulo 10 e versículo 22. Nós temos a verdade prática e eu quero me referir aos professores a importância da verdade prática. Talvez alguns não dão tanto valor, mas ela é a mensagem central de nossa lição. Então, ela precisa ser destacada. No caso da nossa verdade prática, ela está falando o seguinte, na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Essa é a mensagem central da lição. Não tem sentido se nós falarmos apenas do altar em si e não destacar o objetivo, a forma ou aplicação tipológica que o altar nos traz. Algumas orientações e algumas dicas para os professores. É interessante que ao ministrar, ao preparar a sua aula, se você tiver um data show à disposição para ilustrar as peças do tabernáculo, ele é riquíssimo, tem muitas informações e eu acredito que vai edificar muito. Porque nós sabemos que o audiovisual, o aprendizado, ele é bem mais eficiente. Ok? Outra dica é a questão da expressão. Procure se expressar de forma correta. Como assim? A dicção. As pessoas precisam entender o que você está falando. No processo de comunicação, nós temos o emissor e o receptor. No caso, o professor é o emissor. O receptor são os alunos. Eles precisam entender a mensagem. Eles precisam compreender o que você está falando. Então, procure ser claro. A pronúncia das palavras é importante. Então, é apenas uma dica. Nós temos a introdução desta lição. E na introdução, eu quero trazer apenas subsídios. Eu não vou ler a lição. Quero trazer os tópicos. Porque a lição trata de o seu tema, o altar do holocausto. Tem três tópicos e suas divisões. Nós apenas vamos aplicar aqui as divisões. Ou, melhor dizendo, o subsídio para você colocar lá. A lição em si é riquíssima. Mas acredito que alguma coisa vai lhe auxiliar. Não demore demasiadamente na introdução. Eu já estive presenciando professores que ficaram a lição toda, ou o tempo todo, os 45, 50 minutos, apenas na introdução, terminando e dizendo, que pena, não conseguimos sair da introdução. Ou, a introdução, que bênção, é tão profundo que não saímos. Não, não pode acontecer isso. Nós não podemos ficar apenas na introdução. A introdução não é a lição um todo. É apenas a introdução. Ela já está dizendo. Então, fale, pode comentar rapidamente, mas vá para os tópicos. Porque o objetivo desta lição é aplicar essa forma tipológica do Antigo Testamento com o sacrifício de Cristo. Nós precisamos mostrar aos alunos, no caso desta lição, que o altar do holocausto aponta ou apontava para o Calvário, para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O primeiro tópico, ele fala sobre o altar do holocausto em si. Essa peça importante, ele explica o significado do local, o significado do altar. Mas eu quero que você saiba de alguma coisa, algo a mais. O altar era de bronze, não era de ouro. Todas as peças no pátio do tabernáculo eram de bronze. Não havia ouro fora do tabernáculo, fora da tenda. Então, esse altar, ele estava logo na entrada. E é interessante isso. Frise isso aos seus alunos, que ao conhecer Jesus, ao passar pela porta, Jesus disse, eu sou o caminho. Ao conhecer o caminho, todo pecador precisa passar pela cruz. Precisa passar pelo Calvário. A primeira peça, ao entrar na única porta que havia no tabernáculo. Ele encontrava o altar de bronze, o altar onde o sangue era derramado. Outra questão muito importante foi a ordem de Deus na construção das mobílias do tabernáculo. mostra claramente a redenção de Cristo, a intenção de Deus ir resgatar o pecador. Observe bem que se você ler Êxodo 25, você vai perceber que Deus começa a dar a ordem de construção a partir do terceiro véu, lá da arca. Ele fala primeiro da arca até chegar no altar de bronze. O que isso quer dizer? Claramente, se a arca era de ouro, falando da divindade, falando das coisas divinas, o bronze está falando de humanidade. Então, entenda, é Deus saindo do terceiro véu, é Jesus saindo do céu e vindo até o altar de bronze para fazer o caminho de volta. Era assim, Deus deu esta ordem, construção de dentro para fora, é Cristo saindo do céu para buscar na porta o pecador. Assim, ele pega dali, passa pela cruz, passa pelo altar, há derramamento de sangue e sem ele não há remissão de pecados e leva ele até a presença de Deus. Isso é muito interessante colocar. Outro acréscimo aqui é entender que o altar do holocausto era a maior peça. O escritor escreve aqui suas medidas e é interessante isso, mas o que é interessante também é saber que o altar do holocausto era grande o suficiente para caber todas as demais peças dentro dele. Segundo as pesquisas e as medidas tiradas, caberia dentro do altar do holocausto todas as demais peças ajustadas ali dentro. Podemos aprender com isso também. Não existe adoração, não existe nem nada dali para frente, não pode ter sentido se não começar na cruz, se não começar pelo altar do holocausto. E isso é muito importante. Outra coisa que nós podemos aprender é a respeito do fogo que era aceso. Ele foi aceso por Deus. Deus acendeu e quando Deus acendeu essa chama, este fogo, ele dá uma recomendação ao sacerdote. O fogo que ardia sobre o altar do holocausto não poderia se apagar de jeito nenhum. Todas as manhãs o sacerdote precisava colocar lenha, retirar as cinzas e colocar lenha para que o fogo continuasse sempre, era continuamente. Levíticos 6 e 13 fala claramente a respeito disso. Porque o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Por quê? Porque este fogo ali, ele alimentava o altar de dentro, o altar do incenso. Você ainda vai aprender sobre isso nas próximas lições, mas este fogo era o fogo que o sacerdote tirava dali e oferecia um incenso lá dentro. Falando da motivação da nossa adoração, do incentivo ao nosso louvor, a intercessão, deve partir do calvário. Tudo o que eu faço precisa ter a chama do calvário na minha vida. Prova disso que não poderia se oferecer um fogo estranho diante do altar do incenso, o altar de ouro lá dentro. Teria que sair do altar do holocausto a chama para adorar lá dentro. Isso é muito interessante. É importante sabermos que se eu canto, se eu prego, se eu louvo ao Senhor e qualquer atividade que tenho na igreja, deve ser feito motivado pela salvação que eu alcancei em Cristo Jesus. É a chama do calvário que faz eu adorar, que faz eu orar, faz eu contribuir para a obra do Senhor. Então, nós encontramos este subsídio muito importante, o altar do holocausto. Interessante que além do fogo contínuo, além da lenha que queimava nele, além de sua natureza como um altar de bronze, ele também tinha quatro pontas e nós vimos aqui chamados de chifres do altar, eles indicam poder, autoridade e proteção. No mundo animal, nós sabemos que o chifre está falando de poder, está falando de segurança e também autoridade. A gente aprende com isso. Dois fatos marcantes na história bíblica mostram as pontas do altar. Quando Adonias percebeu que seria morto por causa de suas atitudes, de sua traição, ele corre para as pontas do altar. Ele segura nas pontas do altar porque achando ali e crendo que ali encontraria proteção. Outro fato foi o general do exército de Davi, Joabe, que ao saber também de sua perseguição, iriam matar, ele corre e agarra-se nas pontas do altar. É importante. Aí nós encontramos no segundo top, as quatro pontas, os chifres do altar e o sentido de redenção. É uma linguagem que prefigura coisas presentes no Antigo Testamento. E ele vai falando o seguinte, as quatro pontas e a propiciação. Então, o que é propiciação? Aplacar a ira. Ele, Cristo, ofereceu o sacrifício por nós, foi um sacrifício de propiciação e ele aplacou a ira de Deus. Aí alguém diz assim, mas Deus se ira. O caráter santíssimo de Deus, por Deus ser santo, exigia a punição do pecador, do transgressor. Então, Cristo levou sobre si toda a indignação de Deus, toda a ira de Deus e ele foi oferecido na cruz pela propiciação dos nossos pecados. Isso é, Deus agora não derrama mais a sua ira sobre o pecador. Nós temos a misericórdia de Deus. Os teólogos liberais, eles negam o fato de existir a ira de Deus. Eles não concordam. Mas há uma refutação para isso. Entretanto, a Bíblia, ela é bem clara sobre esse assunto. Apenas no Antigo Testamento, referindo-se à ira de Deus em relação ao pecado humano, nós encontramos 585 vezes esta expressão sobre a ira de Deus, sobre o pecado ou a atitude do homem contra Deus. Então, ela de fato existe. No Novo Testamento, nós aprendemos que a ira de Deus foi castigada em Cristo, foi expressa na pessoa de Cristo, ele levou tudo isso sobre ele. Depois, nós encontramos as quatro pontas do altar e a substituição. É incrível isso daqui. Além do texto que temos aqui, é importante você saber que Jesus foi o Cordeiro que nos substituiu na cruz. era o único digno de fazer isso, sem manchas, sem pecado, assim como o animal de Levíticos 16, ele está sendo oferecido na cruz por mim, por você. Pedro, na sua primeira carta 3 e 18, escreve claramente, O justo ou Jesus, sendo justo, foi ou padeceu pelo injusto. Tenha isso em mente e aplique isso de forma veemente, contundente. Nós estamos aqui porque Cristo morreu em nosso lugar. Ele não foi forçado. Este Cordeiro substituto foi voluntariamente para nos salvar. As quatro pontas e a reconciliação. Quando eu falo de reconciliação, uma das coisas que brilha na minha mente é a figura da cruz. O altar onde o Cordeiro morreu. A cruz, para mim, é a figura da reconciliação, da religação. Quando eu imagino Cristo na cruz de braços abertos, eu posso imaginá-lo segurando a mão de Deus e a mão do ser humano. Sim, e dizendo ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Entre a terra e o céu, Jesus está reconciliando o homem com Deus. Segurando a mão de Deus. É a figura do perdão. É a figura no horizontal e no vertical. Deus está ali presente quando Cristo está reconciliando o homem com Deus. A palavra para a reconciliação, a palavra grega para isso é catalaço. É usada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Catalaço quer dizer passar da inimizade para a comunhão. Foi isso que Jesus fez. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos uniu e hoje temos comunhão com Deus. Anote isso, é importante. As quatro pontas do altar e a redenção. Redenção. Esta palavra era muito conhecida no primeiro século. Por quê? Porque era a palavra mais doce que um escravo poderia ouvir. O governo romano que imperava na época, quase 50% das pessoas estavam ligadas à escravatura. Muitas pessoas sofriam, porém, quando havia a redenção, quando alguém comprava, quando um escravo ouvia isso. Era como se fosse uma palavra muito doce. Os escritores do Novo Testamento usaram esta palavra livremente quando falaram da redenção pelo sacrifício vicário de Cristo. Observe o que Pedro diz. Não foi com ouro e prata que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Quando Pedro refere-se a isso, ele está falando e usando uma palavra grega para a redenção, agorazo. O que é agorazo, pastor, é a palavra que dá ênfase à escravidão, porque deriva de uma outra palavra, agorá. Agorá era o mercado de escravos. Um lugar tenebroso, triste, desprezível. Agorazo significa ser liberto pelo preço de um resgate. Que coisa linda, que coisa tremenda. Ele nos resgatou, pagou um preço com o seu sangue. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 5 e versículo 9, fala claramente, ele comprou para si. É como se Jesus fosse no mercado de escravo e nós estivéssemos lá. E ele comprou para si, foi lá e retirou do mercado de escravo. Diz o versículo, comprou para si e para Deus, homens, tribos e nações, pelo sangue derramado. Isso é muito importante. Lembra, redenção, resgatado, comprado do mercado de escravos. Nós temos o terceiro e o último tópico. E eu quero trazer mais alguns pontos importantes aqui. Observe bem que no altar do holocausto morreram muitos animais. Segundo as pesquisas da instituição do tabernáculo, da instituição do sacrifício no altar do holocausto, até a morte de Cristo, até a vinda de Cristo para morrer na cruz do Calvário, morreram mais de três milhões de animais. Eles passaram por ali, derramaram seu sangue. Porém, percebemos a ineficácia desse sacrifício pelo fato de apenas cobrir temporariamente os pecados. Logo, morreriam muitos animais para repetir todo o processo. Pelo altar e nesta época morreram alguns animais aceitáveis. Entre eles, o boi, apontando para Cristo, aplicando isso, o boi significa servo, obediência. Morreram também muitas ovelhas. A ovelha fala de submissão até a morte. Foi o que Cristo fez. Foi submisso e obediente à morte de cruz. Outro animal que morreu nesse período, muitos morreram, foi a cabra. A cabra aponta para o pecador. E Cristo foi considerado e foi achado entre os transgressores. Apontando para Cristo. Outro animalzinho que fazia parte do sacrifício, que derramou o sangue, foi a pomba. Sim, ela fala de inocência. Ela fala de ingenuidade. Ele era inocente, mas morreu por nós. É interessante, professor, você frisar ao encerrar este tópico. Procure falar e fazer uma comparação do sacrifício do Antigo Testamento com o sacrifício do Novo Testamento. Procure fazer isso. É importante. Vou passar algumas dicas e é importante que você anote isso. No Antigo Testamento, o altar era de bronze, revestido, a madeira revestida de bronze. No Novo Testamento, o altar era de madeira. A madeira estava presente lá. No Antigo Testamento, a vítima, o cordeiro, era irracional. Era levado para morrer e não sabia por que iria morrer. No Novo Testamento, o cordeiro sabia por que veio e por que iria morrer. Ele sabia que era para a redenção de nossos pecados, para o perdão de nossos pecados. Então, pense nisso. A vítima do Antigo Testamento era levada até o altar, era amarrada e levada lá. O do Novo Testamento levou o seu próprio altar, carregou sobre si o altar para ser sacrificado. No Antigo Testamento, o sangue cobria o pecado do povo. Já do Novo Testamento, a notícia é maravilhosa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, diz João, nos purifica de todo pecado. Se no Antigo Testamento era tão temporário o sacrifício e precisava morrer mais animais e muito sangue foi derramado, já no Novo Testamento, o sangue do cordeiro, Filho de Deus, foi derramado de uma vez por todas. Um único sacrifício perfeito que substituiu tudo o que eu possa fazer. Então, pense nisso. Aplique isso. Está certo? E é importante. A conclusão de nossa lição, esta eu vou ler e faça isso de forma contundente, aplique bem a respeito disso. Hoje, a conclusão diz assim, hoje, no caso domingo ou dia que você fizer a lição, hoje aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar de sacrifícios. Não tem como. Entrou na porta, conheceu Jesus, vai conhecer o sacrifício. E isso é muito lindo. Para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. Em Cristo, somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Uma palavra que deixo ao final desta pré-aula. Gratidão. Frise isso aos seus alunos. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez por você. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em seu lugar. Ele nos resgatou do mercado de escravos. E hoje estamos livres para adorar o Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.